Ola Zero Açúcar, com um simbolozinho aqui ó, figurinhas especiais, olha a figurinha aqui ó, e aqui no alvo, essa parte aqui ó, temos uma aqui ó, que é só essas figurinhas que a gente vai encontrar aqui na garrafa da coca, coca zero. E aí, aí vem de Lozano, aqui ó, C7, ele é aqui, beleza? A dica aí pra vocês, quem ainda não tá sabendo, é isso aí. Ó, figurinhas da coca-cola.